Música Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de novo pra gravar mais um vídeo pra vocês Eu tô muito animado porque hoje vai ser o resultado do sorteio que eu fiz aqui Na verdade que eu elaborei aqui, não sei se vocês vão se lembrar Mas eu tava sorteando o campo de quadribol que eu fiz aqui no canal Se vocês não viram, vai assistir lá, ficou bem legal E eu vou sortear ele hoje, então final, resultado pessoal Nossa, eu fiquei muito feliz porque mais de 200 pessoas participaram Foi muita gente, muita gente mesmo E eu fiquei super contente de todo mundo ir lá no meu Instagram Compartilhar, marcar dois amigos como foi pedido as regras do sorteio Então eu fiquei muito feliz que muita gente participou Muita gente comentou embaixo da foto, ai quero que saia logo o sorteio e tudo mais Eu fiquei bem feliz, não esperava tudo isso Muito obrigada pessoal, muito obrigada mesmo Depois eu sorteio pessoal no final do vídeo Então assista o vídeo todinho Pessoal, que hoje eu vou ensinar uma coisa bem legal Eu vou ensinar vocês fazendo uma caneta de unicórnio Então é isso pessoal, pra quem não é inscrito no canal Se inscreve, se você não conhece meu canal Se inscreve aqui embaixo, apertar o botão inscrever-se aqui embaixo Super fácil Já vai dando seu like aí pessoal pra me ajudar Porque me ajuda muito Então por favor, deixa seu joinha aí que me ajuda pra caramba Então chega de papo e vamos ver logo isso aí Segue aí a lista de materiais E você vai precisar de tintas, biscuit, tesoura, caneta e pincéis Vamos lá galera, corte a tampa da caneta com a tesoura e já comece modelando o biscuit Modele a cabeça no formato de uma coxinha Depois encaixe na caneta e já vá modelando o pescoço Modele os olhos, focinho e as orelhas Ah, e não vou esquecer do chifre hein Sem ele ele não é um unicórnio, não é mesmo? Logo depois, complete o restante com o biscuit Se precisar, alise com a água Fazendo isso, é só modelar a tampa Mega fácil Depois de tudo seco, é só pintar isso aí Explore sua criatividade e use diversas cores Bom pessoal, eu terminei minha caneta Mas no final das contas eu tava aqui pensando Eu acho que eu vou mudar um pouco aqui, sabe? Eu acho que eu vou pintar ela de dourado Vamos ver como é que vai ficar? Vamos lá Para que eu não sujo meus móveis e minha mãe não fique louca depois Eu forrei com papelão Assim fica bem mais fácil Fazendo isso, faça tinta spray dourada nisso aí Fica incrível Então é isso pessoal, assim ficou minha caneta Eu achei que ficou bem legal, dourada É de gosto, é questão de gosto pessoal Não vou dizer que eu não gostei dela anteriormente Sim, eu gostei dela, achei ela bem legal, colorida Mas eu achei que ela ficou bem mais legal assim, dourada Pode ser que tem gente que gostou mais dela antes Ou pode ser que tem gente que gostou dela agora Então comenta aqui embaixo Richard, gostei mais da primeira opção, colorida e tal Ou então Richard, gostei mais da dourada Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião E agora pessoal, eu vou fazer o sorteio Tão esperado aqui por muita gente E eu vi que muita gente participou Eu imprimi o nome dessas pessoas E eu vou ter que recortar o nome dos participantes Então bora lá pra recortar tudo, tudo nesse potinho aqui Sortear pra ver quem ganhou, né pessoal Eu tô super curioso, vamos lá? Pessoal, eu fiquei muito feliz Porque eu vi que muita gente participou Eu ia até trocar de pote porque não coube tudo aqui Eu falei que foi mais de 200 pessoas Mas não, me enganei Foi mais de 300 pessoas, muito mais Eu fiquei muito feliz, mais uma vez, obrigada Então vamos lá pessoal, vamos lá ver quem ganhou Porque eu tô super curioso Pra ver quem ganhou a quadra de quadribola, né pessoal? Vamos lá Misturar aqui Obrigada Maurício Russo humano Russo humano É isso aí pessoal Foi ele que ganhou Parabéns Maurício Agora eu vou entrar em contato com você Vou procurar seu Instagram Vou ver meu Instagram Vou procurar o seu Instagram E vou entrar em contato com você E vou mandar pra você a quadra de quadribola É isso aí pessoas Não fique triste pra quem perdeu Não tem problema Eu vou fazer outros sorteios por aqui Então quem sabe você não pode ganhar Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me sigam nas redes sociais Instagram, Snap Ah pessoal, tô com uma novidade Eu fiz uma página no Facebook Então se você não curtiu a página Curte lá Porque tá super legal Sempre vou tá postando fotos por lá Vou deixar aqui embaixo O link da minha página Aqui embaixo na descrição do vídeo Então por favor, curte lá pessoal Tá bem legal É isso aí pessoal Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau